E o segurado que tem duas funções, ele poderá aumentar a carga horária na função ao qual não está incapaz, acumulando o auxílio-doença também, a renda da atividade que seguiu exercendo? Pode, essa pergunta eu já recebi mais de uma vez. A pessoa tem duas atividades. Podemos pegar o exemplo do motorista, que é motorista durante o dia e cantora durante a noite. Podemos pegar a hipótese da pessoa que trabalha como professor em alguma atividade e como titular daquela atividade. A pessoa é professor de engenharia civil, trabalha em sala de aula como professor de engenharia civil, mas ele também trabalha indo na obra, direto na obra, fazer o trabalho dele direto na construção civil, e se tornou incapaz para uma dessas atividades. Ele poderá, sem nenhum problema, aumentar o volume de horas na atividade para a qual ele está capaz, enquanto permanece incapaz para a outra atividade, recebendo o auxílio-doença de maneira cumulativa, sem nenhum problema. Não estou falando de fraude. Fraude é outra coisa. Às vezes chega alguém numa empresa e pede, diz, eu estou em auxílio-doença, não posso trabalhar com carteira assinada, porque corro o risco de ser enquadrado como fraudador. E isso é outra coisa. Eu obter um benefício de auxílio-doença com base em uma incapacidade que eu não tenho, é fraude. Eu pegar a habilidade e a capacidade que eu ainda tenho e seguir utilizando, enquanto eu recebo auxílio-doença por aquela atividade que me deixou incapaz, isso não é problema. Roberta, o meu caso, eu nunca pedi auxílio-doença, mas vamos ver o meu caso. Eu sou advogado. Eu tenho um canal no YouTube que está monetizado. Eu alugo para a temporada em gramado, inclusive todos estão convidados lá, alugo em gramado para a temporada e sou síndico remunerado de um condotel em gramado também. São quatro atividades remuneradas que eu tenho. Quatro atividades. Digamos que eu desenvolva alguma doença qualquer que me torne incapaz de exercer a advocacia, que é a minha atividade principal. Será que isso me impedirá de seguir alugando para a temporada? Me impedirá de seguir trabalhando como síndico profissional em um condotel, que poderia ser mais de um? Não, não impediria. Não tem problema quanto a isso. E muitas pessoas acreditam serem impedidas de fazer algo, não trabalham numa atividade que poderiam trabalhar legalmente e às vezes carregam uma culpa e um estresse desnecessário.